Música O Parlamento Nacional se dá o próximo lista, candidato FON, com o Comissário da Comissão Anticorrupção, o Sego Varno. Mandato do Comissário da Comissão Anticorrupção, é ser jornal, remata a ONU e a ONU Rua Núria, seguida, Fulanzaneiro, Tinané. Mas, Beto, agora o Parlamento Nacional se dá o próximo lista, candidato FON, não é o Parlamento, o Labelhalo, a eleição, o Rodihili, o Comissário Caco Foun. O Parlamento se dá o próximo candidato. Ele é o governo, não é competência, não apresenta candidato. Sim, eu tenho, eu tenho, não é questão legal, não é questão instituição, não é, mas se a gente resolve interno, a situação não é temporária. E eu tenho, o governo, é tempo barato, se apresenta candidato e o Parlamento se ralou a agenda para a ONU Rila e o Comissário Fon. Enquanto lhe russa reunião com o seu ministro, quarta semana, né, o governo decide e propõe, ex-procurador geral da República, José Simenas, para o Comissário Comissão Anticorrupção, mas o governo se arrua a proposta para o Parlamento Nacional, a tudo decide. Comissário Comissão Anticorrupção, Sérgio Ornai, eleito ao voto, Raton Ressinrua, para o Comissário Comissão Anticorrupção, de Rússia, eleição e a Parlamento Nacional, e a Tina Riunrua, San Ressincia. Felicitas Borges, Zayme dos Santos, GEMEN. GEMEN.